Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Balanço Geral. A graça de Deus, a gente tem a oportunidade de fazer mais um dia junto. E ó, o Luar está se recuperando. Se Deus permitir, semana que vem ele estará com vocês aqui novamente. Enquanto isso, eu vou tentando substituí-lo com muito carinho por todos os nossos telespectadores. Vamos começar com uma notícia pra cima, notícia boa. Chegaram hoje ao estado mais 160 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Não somente uma vez por semana, todos os dias. Então a gente tem condição de imunizar toda a nossa população. Vai ser maravilhoso, não vai? Vamos agora com a Jaqueline Mendonça, porque a polícia prendeu hoje objetos do apartamento do homem que apareceu num vídeo fazendo ameaças e xingando a porteira do prédio. Você vai lembrar dessa história, viralizou. Coloca, ô Jaque, você fica só um pouquinho e me dá a imagem pra gente relembrar as informações, pra gente esmiuçar os detalhezinhos aqui pro nosso telespectador. Um grupo foi preso, suspeito de matar quatro pessoas e colocar fogo nos corpos. Vou direto com o Douglas Branquinho, porque o líder da quadrilha, atenção, presidiário. E o braço direito dele, sabe quem é? Douglas, por gentileza, você vai contar esse detalhe. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.